E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Lenda dos Campeões Pessoal, estamos em um bioma novo, 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 muito novo O pessoal tava muito falando nos comentários pra eu vir treinar nesse pico aqui Algumas pessoas chamaram de argila, eu achei chamado como mesa na internet Whatever, foda-se, o bioma é irado, foi longe que só a porra Eu fiquei horas voando pra cá, horas, 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 foi muito longe E galera, nesse meio tempo o Ghastly evoluiu pra Haunter e eu sem querer não tava com a tela maximizada Então eu não consegui filmar, jovens Então cá está o nosso Haunterzinho lindo, meu amor Prestes a virar Gengar, pra virar Gengar eu tenho que trocar e destrocar com alguém Alguém depois me ajuda, certo? E o Preplup está prestes a upar também O Charizard está sem vida, quase nenhuma, pra treinar Por enquanto o ExpShare tá com o Preplup Só pra ele ganhar nível E aqui a gente tá procurando, mano, uma série de coisas nesse bioma Enquanto a gente procura, a gente vai treinar pra caramba Porque o bioma é irado Então eu vou filmar um pouquinho do treino pra vocês terem só uma noção do nível das coisas Tipo, ó, o Bouldour não Ali no comecinho, na entrada do bioma, velho Tinha uns passarinhos, uns Braviaries Mano, tudo nível 60 Só o Braviary nível 60, tá? Tipo, mano, eu, sério, eu matei muito bicho ali na entrada do bagulho, tá ligado? E agora a gente vai aqui explorando esse bioma Mano, o bioma é muito louco, né, mano? Olha a noite como ele fica bonitão e tal Aparentemente dia ele é melhor pra treinar e tal Tem um centro Pokémon aqui perto Eu coloquei um spawn lá Ó, um Cubone nível o quê? Vamos ver que nível aqui o Cubone tá Nível 25 Eu tô quase saindo do bioma, é impressão minha O Graveler Vamos bater com uma picareta no Graveler pra soltar a pedra Tá, então assim, galera O bioma é realmente irado Tem uns Pokémons muito bons Mas eu acho que é mais... Ó, o Rondor, que bonitinho, gente Durante muito tempo eu achei esse Pokémon muito fera Aí depois de um tempo eu parei de gostar dele Mas eu achava ele muito fera Bom, então o bioma é extremamente complexo Gente, que bicho esquisito da porra Ui, é nível 46, malandro Que isso, velho Vamos lutar com esse bagulho aqui Sai, vem, Raunter Volta aqui, ó Raunter não tá lutando ainda O Raunter só atiça, né Só entra no campo Ah, vai tomar no cu, mano Não acerta o bicho Vai se ferrar Eita, porra Tá, o Lunatonia entrou agora na treta A gente já vai colocar o Charizard aqui Ver se ele aguenta Eita, porra Bora dar um Flamethrower, Charizard Eita, porra Dá um inferno, Charizard Inferno é zica Errei o inferno Que merda Morreu Caralho Nossa, é difícil o Charizard morrer, hein Vai o Binossauro Então o Binossauro não morre tão fácil, não Eita, porra Dá um Folha Navalha nele Boa, garoto Matamos E agora eu preciso ir lá Mano, olha isso, velho Também esse Pokémon aqui Viado Que bagulho louco, tio Esse Bioma é insano, hein, velho Um Golurt Cara, e aí tem que ser no meio do Bioma aqui Mas tem que ser de dia, né Durante a noite ele é fraquinho Mas durante o dia ele é irado É quase um deserto, um canyon, né Acho que pode ser chamado assim Um Bioma Sai, Jodude Tô fazendo, rapaz Você me respeita Vai lá, Haunter Dá um jeito nele Vai dar um Sucker Shadow Punch Ai, Shadow Punch Ele é irado Preciso montar as habilidades melhor do Haunter, né Quando ele virar Gengar Ele vai ficar pelãozão Pelãozão, pelãozão Mas, porra Agora são 10 horas da noite Eu preciso esperar ficar de manhã Pro treinamento começar a compensar por aqui, né Cara, olha um Aron Que daorinha, velho Que bonitinho, mano Que legal Eu não sei o que esse bicho vira Eu tenho a impressão de que ele vira algo bom Eu acho que se passa Ai, tem um daqueles escorpiãozinhos ali, mano Eu vou pegar Tá, eu vou pegar o Aron Vamos, vamos lutar com ele Acho que a Quick Ball já dá um jeito aqui De pegar ele Vai lá, Haunter Entra na treta aqui com o Aron E vamos já mandar uma Quick Ball nele Certo? Cadê? Quick Ball, Quick Ball Eu passei A Quick Ball é bem no comecinho aqui Quick Ball tem duas Vamos jogar a primeira nele Se não der pegar A gente tenta pegar ele da maneira clássica E tem ali em cima Um daqueles caranguejinhos também Vamos dar uma Quick Ball nele E, aparentemente O caranguejinho Eu tô ligado Que é um bom Pokémon Pro competitivo Esse Aron Eu não sei Depois eu vou olhar Se ele vira alguma coisa interessante E quando eu der o Break O que é aquilo ali? O que é aquele bagulho ali? Porque eu tô procurando Um Pokémon em específico Tá, pessoal? Essa E eu acho que é ele ali, hein Eu não tenho certeza Eu vou ter que pegar ele Porque eu esqueci o nome do bicho Que eu tô procurando Olha que merda Peraí, deixa eu quebrar aqui o chão Ai Eu não sei se é o Sheldon Que eu tô procurando Mas eu vou pegar ele Eu larguei o escorpiãozinho ali Porque... Foda-se Cara, tem bastante chance De ser ele que eu tô procurando, viu? Porque na verdade É uma evolução dele Mas tem bastante chance É... O Haunter foi pra cima Não adianta jogar Quick Ball nele Eu vou mandar um Shadow Punch nele Vamos ver se ele... Talvez ele seja fixo Se ele não conseguir bater no Haunter Mas... Ih, ele consegue bater, bosta Pior que o Venossauro Se bater vai destruir ele Vamos tentar colocar o Slowbro E vamos dar um Confusion nele E não mata, pelo amor de Deus Boa Vamos dar... Vai levar Que merda, hein Eu vou ter que arriscar Dar um Water Pulse Mas eu não queria matar esse bicho Nem foderam Ai, pô Water Pulse, ataque perfeito Não mata Só não pode ser crítico Vai Vai, Slowbro, caralho Ai, falhou Dá mais um Water Pulse Tem que ser perfeita Ah, bosta Não era pra matar Cacete Pior que eu não sei Se era esse Pokémon Que eu tava achando Se procurando Se foi ele fudeu Porque ele é difícil pra caralho De achar Que merda, Slowbro Cacete Não era pra matar Ai, que saco, velho Nossa, vai ser foda Achar outro desse Shelgon aí Será que eu não sei Se é ele Ou se não é Que eu tô procurando Que raiva Acabei de olhar o Pogo 9 Do Pogo Bogo Tô procurando e esqueci E a aparência dele é muito genérica Mas eu tenho quase certeza Que era ele Que merda Viu, tem um Centro de Leste ali Porra, tá Mas eu pelo menos Eu já sei que o Shelgon Tá por aqui, né E se for ele mesmo Eu vou ficar aqui pela região Mas tava à noite Eu tinha visto que esse bicho Ele spawnava de manhã De tarde De tarde de manhã Ai, só falta ter perdido a chance De pegar o bicho Mano, sério Sério Eu vou ficar muito chanceado Se foi Bom, vamos pegar esse bichinho aqui O escorpiãozinho Maroto Vai, já veio pra cima Já, que tonto Cadê a nossa A nossa Quick Ball Poké Bola Quick Ball Demorou Deve pegar a certeza Porque o nível dele é baixo E eu perdi a porcaria do Shelgon Bom, pessoal Então é o seguinte Eu estou por aqui Estou treinando E estou procurando um Pokémon Ih, não pegou É brincadeira Uma coisa dessa Pelo menos a Razor Leaf Deve talvez mate Vamos ver Eu não quero que mate, né Mas eu vou tentar dar a Razor Leaf Mas assim Ô, maldito Acerta a porra da Razor Leaf Caralho Errou toda a impressão minha Errou de novo Que merda O que está acontecendo? Caralho Acertou a primeira Ele está errando todas as outras, mano Que merda O que deu? Deixa eu dar Double Edge nele Vai, foda Se matou Ah, tem de porrada Esse bichinho aqui Tem outro daquela lua aqui Cacete É o bicho que eu quero Eu não estou mais achando Será que é daquele Ah, é desse aqui É desse aqui Certeza É esse aqui que eu quero É ele, é ele, é ele É ele, me larga Me larga, Roguinho Rola do caralho Sai Tá, beleza Dá de porrada desse aí Eu acho que é a evolução desse bichinho É ele mesmo É esse aqui que eu quero Ah, garota Ele está nível 7 Eu não tenho mais Quick Ball Quem não está pronto O Raunter está morto Ai, é ele que eu quero, mano Eu não tenho mais Quick Ball Que desespero A Quick Ball pegaria ele Ai, que bosta Ah, a Level Ball A Level Ball A game falou que a Level Ball é irada Porque ela é Um menino colocou a descrição do Das bolas aí E a Level Ball É, a potência dela É a diferença entre o nível do meu Pokémon E o Pokémon que eu estou tentando capturar Então eu acho que a diferença aqui vai ser suficiente Para pegar esse bichinho Boa Boa Boa, garoto Bem igual era o que eu queria pegar Puta que pariu Nosso time tem mais um Pokémon Certamente que vai para o competitivo Velho A terceira evolução desse Bagon É um bagulho apelão demais Brother Então é o seguinte Deixa eu dar aqui um Um barra Home Mesa 1 E aqui está no centro Pokémon E eu vou rilar meus Pokémons aqui E a gente vai começar a organizar o time agora Eu tenho realmente que conferir a evolução do Aeron Mas a do Outro ali eu tenho certeza Não tenho nem dúvida Cadê o Centrin aqui O PC Beleza Então agora O time certo é Charizard Haunter Venossauris Lobro Sai o Aeron por enquanto E entra o Bagon Ok Esse por enquanto é o time Falta um Pokémon aqui nesse cantinho Vamos deixar o Pringlamp por enquanto para ele evoluir E vamos para o Bagon o mais rápido possível Pessoal Então agora vai ter que vir um cortezinho rápido Aqui eu tenho barra Home Mesa 2 Beleza Aí já fica ali no meio do desertinho Pessoal Então é o seguinte Eu preciso treinar muitos Pokémons aqui Vamos solpar o Pringlamp Deixa eu ver quanto que falta para se fosse o Pringlamp Vai lá Pringlamp Puta bem pouco hein Pringlamp Ah aqui ó O bichinho que eu queria estar ali também Cara Tem o caranguejinho né O escorupi Escorupi Vamos ver Deixa eu dar o Brine Ah não Ah matei Não era a intenção Ah foda-se Vai Pringlamp dá um Um Brine nesse também Que aparentemente vai montar aqui d'água isso aqui Ok Pringlamp está ganhando toda a experiência das batalhas E é isso que eu quero mesmo Quero para ir logo esse Pringlamp Para poder guardar ele E não poder carregar ele mais Só para completar a Pokébola né O que é aquilo ali em cima mano Aqui tem uns bichos muito estranhos aqui nesse bioma né Mas eu acho que o mais importante desse bioma aqui Eu já capturei Caraca velho Que dificuldade que eu vou ter que passar para lá Tá É só descer por aqui E daqui ó Ai carai Ai carai Deixa eu comer um pouquinho né Essas quedinhas machucaram um pouco Machucaram um pouco senhores Beleza Vários franguinhos Picareta na mão Simbora vai Tem que dar uma sacrificada mesmo Estou subindo aqui Essa montainha E continuar o nosso treinamento Mano Esse bichinho que eu peguei Moleque Vocês não estão E peguei no nível baixo ainda Que delícia que vai ser Que delícia Que delícia Caralho Estou muito feliz velho Está faltando um Pokémon Para a gente completar a nossa equipe competitiva E começar a ir só o treino Mano Treino focado ao level 100 né Rumo ao level 100 Olha o Bouldor aqui Vai lá Dá um Brine desse Bouldrop Ai Boa garoto Beleza Quem que eu vou Foi o Pimplup Que que não eu vou Ah é 36 Que ele sobe Cacete 35 ainda Bom pessoal Então beleza Vou fazer um corte rápido Assim que ele evolui Eu volto Nossa Eu também desse Raidon Que bonitinho gente O Raidon é um Pokémon Cabuloso Aqui é moranitinho Que bonitinho Aí o Pimplup já matou mais um ali Ah garoto evoluiu Puta que pariu Duas horas de musiquinha Evolui moleque Caralho Evolui pinguim Porra Olha o Raidon Ele está mais decente agora O Pimplup evoluiu Para o Como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome Essa porra Empolion galera E ele já ganhou o Aquajet Aqui de cara A gente vai tirar Bide Porque é uma bosta Esse Bide Pelo menos eu não gosto Ah Bide é ótimo Não, não gosto de Bide Desculpa E deixa eu ver aqui O Empolion Ah garoto Você é violenta Empolion Meu Deus Bom Vamos lá guardar o Empolion Então Vou fazer um corte rápido Porque agora Começa o treinamento Do Bagon Ah Bagon A galera sabe O que você vira? Será que sabem? Porque isso aqui Vira uma criaturinha Que vocês vão amar Deixa eu só Então passar o XP Share Aqui pro Bagon E vou lá guardar o Pokémon E eu já volto Uou galera Achei o meu primeiro Shine Jovens Pois é Está aqui um Beldum Nível 18 Essa estrelinha aqui Quer mostrar que ele é Shine Tá Então Cara é um Shine Que da hora O Beldum é azul Ele é prateadinho Vamos dar um Bite nele Eu acho que eu vou matar Desculpa gente Eu acabei de me recuperar Eu acabei de matar um Shine Meu Deus Meu Deus Eu nunca mais vou achar um Shine Eu nunca acho um Shine Quando eu acho um Shine Eu mato o Shine Eu não acredito Que eu fiz isso Eu não acredito Eu acabei de matar um Shine Tá bom Eu vou continuar treinando O meu Ai meu Deus Do céu Como eu sou inteligente Eu vou continuar treinando O meu O meu O meu O Shell Bom aqui É nóis Galera Achei um Boss Zubat aqui Vamos tentar pegar ele Aqui ó Ai Não não Pera 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 Com calma Vai o Shellgon Calma aí Eu tenho que chegar nele Ai peguei Boa Zubat nível 73 Eita porra Vai utilizar Apesar de pra treta Não vai ser difícil Matar ele não Vai Dá um Flametower Cabuloso nele Já era Matou Ganhamos Uma Dive Ball Bom E além do fácil Ter matado mais um Boss Então Eu tô treinando aqui De noite eu vou treinar Lá no Bioma do Gelo Eu só vim aqui Aí eu spawnei Acabei vendo aquele Aquele Zubatzinho ali Então Simbora Voar para o Bioma de Gelo Olha aí galera Se o Shellgon Não está evoluindo Galera Se o Shellgon Não está virando O nosso Pokémon Dragão O Dragão do nosso time Com 600 pontos Muito equilibrado Com o Dragonite Pode ser que eu ainda pegue o Dragonite E ainda tente equilibrar os dois Mas Por enquanto Salamence É um Pokémon Competitivíssimo E está pronto Ele ganha Fly Logo de cara Eu vou tirar o Eu nunca vi essa Crunch Mas parece melhor que a Bite Eu vou tirar a Bite dele Vou deixar Crunch E estamos aqui agora Para finalizar o vídeo Com o Salamence Jovem Sim Este nosso Pokémon Dragão E dá para voar nele Épicamente épico E olha que irado que ele é Mano E ele é um dragãozão Pica das galáxias Vamos voar nele um pouquinho Olha ele foi esquisito Né Vamos pessoal Então é assim Voando no nosso Salamence Que vamos terminar Mais este Incrível Vídeo de A Lenda dos Campeões Um episódio bem cumprido Espero que vocês tenham gostado Espero que você não esteja E esquecer de deixar o seu joinha O seu favorito Porque é isso que motiva Eu a continuar essa série Tá Shelgon nível 50 Venossauro Vamos botar no foco Agora como nível 50 Slowbro nível 50 E Haunter nível 50 Lembrando que Empoleon está ali Temporariamente Está cumprindo bem A função dele Ele é um bom Pokémon Da água Aliás eu preciso Bastante treinar o Slowbro Isso é bem notável Tá Porque o Slowbro realmente Quando a questão é Uma batalha d'água Ele não é Uma das melhores opções ainda Mas eu acho que o nosso time Está começando a tomar forma Esse é o time definitivo Ainda não Obviamente não Ainda temos muito que melhorar Muito pra aprimorar no time Mas por enquanto Eu acho que já estamos Muito bem aqui Na nossa série De A Lenda dos Campeões Eu espero que Sejamos um time competitivo Pro campeonato Eu quero ganhar? Quero Eu tô esperançoso de ganhar? Não tô tão esperançoso De ganhar assim Porque a galera manda muito Mas Desde que a gente crie Um time competitivo E seja uma batalha difícil Já vai ser muito irado Beleza? Bom pessoal Então é aqui que vamos Terminando mais esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E deixa eu dar tchauzinho aqui Valeu